Fala, galera! Então, continuando aqui a nossa brincadeira. Já vimos que o verbo transitivo direto pede o objeto direto, que é o complemento sem a preposição, e que o verbo transitivo indireto pede o objeto indireto, que é o complemento com a preposição. Então, agora dá uma olhada nesse verbinho aqui. Ele é o chamado verbo transitivo direto e indireto. Este camaradinha aqui, ele também pode ser chamado de verbo bitransitivo. É a mesma coisa. E por que é importante saber isso? Porque, de repente, numa questão, ao invés de o avaliador pedir um verbo transitivo direto e indireto, ele coloca lá verbo bitransitivo. Muitos candidatos não vão entender, vão pensar, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi esse nome. Mas nada mais é do que um verbo transitivo direto e indireto, que vai pedir dois complementos. Então, imagina eu chegando para você e falando assim, Sidney, deu. Eu tenho certeza que você não vai dizer, né? Ah, bem que eu desconfiava. Pelo amor de Deus, você é meu parceiro, né? Você vai me perguntar o quê? Eu vou dizer, ó, flores. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai perguntar para quem? Para a Clara. Aí sim você vai ficar satisfeito. Então, isso mostra que esse verbo é o chamado verbo bitransitivo, que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. Obrigatoriamente, ele vai pedir dois complementos. Um complemento sem preposição, que a gente vai chamar de objeto direto, e um outro complemento com preposição, que a gente vai chamar de objeto indireto. Detalhe importante, não importa a ordem, tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou indireto. Agora, o que eu não posso ter aqui? Dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome especificamente do verbo é transitivo direto e indireto. Então, resumo da ópera. Vamos lá. Olha aqui a dinâmica. Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o quê? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então, isso só confirma, de fato, que o verbo transitivo direto pede apenas um complemento. Só que é um complemento sem preposição, que a gente vai chamar de objeto direto. Agora, quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. E isso demonstra que o verbo transitivo indireto também vai pedir o quê? Apenas um complemento. Só que agora é um complemento com preposição. Agora, aqui, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e, ainda assim, você me perguntou para quem. Então, só depois que eu disse para a Clara, é que você se deu por satisfeito. Então, neste momento, mostra que o verbo transitivo direto e indireto, ele exige, obrigatoriamente, dois complementos. Tem que ter um sem preposição e um outro com preposição. Agora, numa prova, o que pode aparecer que é a mesma coisa, mas um jeitinho diferente de falar? O avaliador do Sebrasp, por exemplo, adora chamar o objeto direto de complemento direto. Adora chamar o objeto indireto de complemento indireto. Então, eu tenho que saber que existem essas possibilidades. E aí, vamos ampliar o leque de possibilidades de exigência de um avaliador. Se o camarada destaca um elemento e diz que aquele elemento completa o sentido de um verbo, ou então que ele complementa o sentido de um verbo, ou simplesmente que aquele termo destacado é um complemento verbal, você viu que eu utilizei três formas diferentes para falar da mesma coisa. Completo o sentido do verbo, complemento o sentido do verbo, ou simplesmente é um complemento verbal. Obrigatoriamente, ele está falando de um objeto, seja ele direto ou indireto. Se for qualquer outra estrutura, já não é mais o que a gente chama de complemento verbal. Tranquilo? E aí, continuando aqui a nossa pegada, olha só quem vai aparecer aqui na nossa vida. O verbo intransitivo. Olha só a observação sobre ele. Teoricamente, os verbos intransitivos possuem sentido completo, mas podem pedir complemento adverbial, como diz o gramático Rocha Lima. E aí, vamos entender isso aqui com calma. Se eu chegar para você do nada, aqui, só com sujeito e verbo, os pássaros voam. Lembra que eu disse, Sidney comprou? Aí você me perguntou o quê? Sidney precisa, você me perguntou de quê? Beleza. E se eu chegar para você do nada e falar assim, os pássaros voam? Por um acaso, você vai me perguntar alguma coisa? Você vai perguntar, Ah, mas é de asa delta ou de parapente? Claro que não, porque o contexto permite a compreensão completa do verbo. Toda vez que a gente usa a linguagem, a linguagem remete a significado e significante. O que isso, no fim das contas, quer dizer? Que ao utilizarmos a linguagem, nós estamos o tempo todo criando pequenas imagens na nossa mente, pequenos filmes. Então, quando eu digo os pássaros voam, em milésimos de segundos, em átimos de segundos, passa a imagem dos pássaros voando na tua cabeça. Você pode até não se dar conta disso, mas passa. É muito rápido. E aí, neste momento, o que você entende? A ação manifestada, ó, de voar. Portanto, este verbo aqui possui sentido completo e nós vamos classificá-lo como verbo intransitivo. Aí, tem gente que fala assim pra mim, Cidoca, se a frase fosse só os pássaros voam, aí eu ia matar tranquilamente. Porque, pô, não tem nada ali depois do verbo, eu ia saber que o verbo é intransitivo. Mas o fato de ter aparecido uma palavrinha depois ali, o tal do rapidamente, isso é que me deixou desconfortável, né? Eu, poxa, eu estranhei. Eu não consegui, Cidoca. Eu olhei ali e falei assim, pô, tem algum complemento. Como é que eu vou classificar, então, esse verbo agora? Calma, devagar com a dor. Lembra que a gente fez um sistema SVC em que você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e o resto é o complemento? Pois bem, aqui a gente já tem o verbo e o sujeito bem identificados. Voam é a forma verbal. E quem é que voa? Os pássaros é o sujeito. E o rapidamente é aquilo que restou. Ou seja, o complemento. Um possível complemento. Agora, que tipo de complemento a gente tem aqui? A gente pensa naquela tríade de possibilidade. Então, pensa comigo aí, ó. Rapidamente, por um acaso, funciona como objeto? Não. Por um acaso, funciona como característica? Não. Rapidamente é uma circunstância. É uma circunstância de modo. Então, se aqui é uma circunstância de modo, é o que a gente chama de adjunto adverbial de modo. E isso só comprova que o verbo é o quê? Intransitivo. Até porque nós vimos, se o complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o complemento é um adjunto adverbial, é uma circunstância, o verbo é intransitivo. E somente se o complemento for uma característica, ou seja, um predicativo, aí o verbo é de quê? De ligação. Essa é a dinâmica. Agora, olha a próxima frase aqui, ó. O idoso morreu de fome. Essa aqui é um tanto quanto mais perigosa. Eu chego para você com sujeito e verbo apenas e digo assim, ó. O idoso morreu. Você vai entender o que eu disse? Claro que vai. Mas nesse momento a galera pira. Por quê? Porque o cara vai falar assim, ué, quem morre, morre de alguma coisa, Sidney. E aí o avaliador espertamente faz o quê na prova? O avaliador espertamente coloca como verbo transitivo indireto e o de fome como objeto indireto. Aí qual é o raciocínio do candidato? Pô, faz sentido. Quem morre, morre de alguma coisa. Tá pedindo a preposição. É objeto indireto. Só que aí, peraí. Quem morre, não morre de alguma coisa. Quem morre, morre. Aí você vai falar, ah, não, pô, você tá louco, Sidney. É claro que quem morre, morre de alguma coisa. Pô, vai ser o quê? A dona redonda de Saramandá explode do nada? Não. Então, tá pedindo preposição. Não. Não tá pedindo preposição. Entenda. Quando eu digo que o idoso morreu, é ou não é o suficiente pra eu saber que ele não está mais vivo? Eu vou encontrá-lo amanhã num boteco bebendo cerveja? Não. Então, a ação manifestada de morrer foi compreendida. Portanto, este verbo tem sentido completo. E eu vou classificá-lo, olha aqui, ó, como verbo intransitivo. Se eu só dissesse o idoso morreu, já seria o suficiente pra eu dizer que o verbo é intransitivo. Ah, mas apareceu esse de fome aí, ó. Apareceu esse de fome. Beleza. Esse de fome é a causa da morte. Ele morreu por causa da fome. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Lembra que nós estudamos, num momento específico, a preposição? Só pra dar uma decorada nas preposições? Pois bem, existe a preposição esvaziada de sentido, que a gente chama de preposição relacional. Ela está ali apenas para relacionar um elemento ao outro. Nós encontramos isso em duas funções sintáticas, no objeto indireto e no complemento nominal, porque ela está ali apenas para relacionar, para fazer a ligação. Ela não expressa sentido. E existe a preposição nocional. Essa ideia de nocional é porque tem um sentido. E nós vamos encontrar a preposição nocional em até três funções sintáticas. Nós vamos encontrar no adjunto adverbial e podemos encontrar até mesmo no objeto direto preposicionado. E aí você vai falar agora, meu Deus, o que é esse tal de objeto direto preposicionado? Daqui a pouco eu te mostro. Daqui a pouco eu te mostro. Mas antes, eu quero mostrar aqui para vocês que nós estamos diante de um adjunto adverbial. De causa. Então esta preposição aqui, ela é o quê? Ela é nocional. E qual é a noção que ela traz? É a noção de causalidade. Então o camarada na prova, ele poderia destacar apenas esta preposição e afirmar que ela tem ali uma noção de causalidade. Ou que ela expressa um sentido de causa. Isso estaria correto. Ou pegar a frase inteira e dizer que aqui esta frase sozinha apresenta uma noção de causa e consequência. Ué, caramba, como assim, Sidney? A frase sozinha? Sim, porque essa expressão de fome é a causa de uma consequência que é morrer. Então tem a noção de causa e consequência. Se tem causa, tem consequência. Se tem consequência, tem causa. Aí você deve estar agora, poxa, Sidoca, mostra aí um exemplo de objeto direto preposicionado, mostro, não tem problema não. Imagina, eu pegando aqui, vou colocar aqui na parte final dos verbos transitivos. A seguinte frase, Sidney comeu do bolo. Aí eu destaco do bolo e pergunto qual é a função sintática. a maioria dos candidatos iniciantes faria o tal do sistema SVC. O cara ia achar o verbo, perguntar quem é o sujeito e automaticamente o resto, o que sobrou ali, que está destacado, seria o complemento. Aí ele pensaria assim, ué, bolo não é característica, bolo não é circunstância, bolo é um objeto. Então até aqui ele iria bem. É objeto e o verbo automaticamente é transitivo. mas por conta de encontrar uma preposição ele colocaria objeto indireto. Deste jeito ele seria induzido ao erro. Ah, tem preposição objeto indireto, verbo, preposição, objeto indireto. Só que peraí, não é um objeto indireto só porque tem preposição, não é assim que funciona. A análise ela não é soltar, a análise é morfossintática. Então aqui, ó, quando eu digo que um relógio é um objeto direto, não é um objeto direto só porque não tem a preposição, é um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Quando eu digo que de dinheiro é um objeto indireto, não é um objeto indireto só porque tem a preposição, é um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Veja que Sidney, por exemplo, não tem preposição e é sujeito. Aqui, ó, quando a gente pega do bolo, do bolo está ligado a comeu e comeu é verbo transitivo direto. Aqui não tem para onde fugir, quem come, come alguma coisa. E se é um verbo transitivo direto, vai pedir o quê? Um objeto direto. Ah, mas tem preposição, Sidney. Então é o que a gente chama de objeto direto preposicionado. Aí tem aluno que fica louco agora. Caraca, como assim um objeto direto preposicionado? Tem preposição? Qual é a diferença então do objeto direto preposicionado para o objeto indireto? É a questão da exigência da preposição, da obrigatoriedade. Veja aqui, ó, quando eu digo, por exemplo, Sidney precisa de dinheiro, teria como tirar essa preposição? Teria como falar Sidney precisa dinheiro? Não, porque neste contexto claramente quem precisa, precisa de alguma coisa. Então esta preposição, ela foi exigida pelo verbo, ela é obrigatória. Eu posso afirmar que esta preposição do objeto indireto é obrigatória. Ela sempre vai ser exigida pelo verbo. Agora aqui, ó, quando eu digo Sidney comeu do bolo, tem como tirar a preposição e escrever Sidney comeu o bolo? Tem. Opa! Se tem como eu tirar a preposição, significa que esta preposição não foi exigida pelo verbo. Ela é, portanto, uma preposição facultativa. Mas ela... Olá, meus amigos! Minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site LAConcursos. Você quer continuar assistindo a essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia, supercompetitivo, nós temos diversos cargos, temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente à administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos, é muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAConcursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site LAConcursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.